Olá, eu sou Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. A Justiça de Goiás manteve a sentença que condenou a Uber a indenizar um cadeirante por cancelamentos de viagens pelos motoristas em razão da condição especial do usuário do aplicativo. A 14ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia condenou a empresa a pagar uma indenização de R$ 4 mil ao consumidor por danos morais sofridos em razão de reiterados cancelamentos de corridas de motoristas do aplicativo que se recusaram a transportar o aposentado pelo fato de ele ser cadeirante. E a Justiça do Acre manteve a decisão que condenou uma companhia aérea a indenizar um passageiro por perda de bagagem. Com a perda, o passageiro ficou apenas com a roupa do corpo e teve que fazer gastos que não estavam previstos. Inconformada com a condenação, a empresa entrou com o recurso para a redução da quantia definida para a indenização. Mas a sentença foi mantida e os direitos do consumidor garantidos. A empresa terá que pagar R$ 734 por danos materiais e mais R$ 2 mil a título de danos morais ao passageiro. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.